Eu sou, eu sou, o gozo dos rebentos esperança Aos gritos esparramada, aos gritos a chegada da escura criança Imersa em enchente, nada contra a correnteza Pede um dilúvio, reza tamanho volume pra lavar a tristeza Limpar o orgulho dos nossos irmãos, corpos banhados em lamento Navios sem zalas, favelas, prisões sem terras, mangue Histórias líquidas, sobretudo inundadas de lágrima e sangue Clamo a África malemolente, derramo missões em afluente Sou os braços dos rios, abraço as margens do capibaribe Em minhas entranhas navegam homens caranguejo Esperados diante cirandas, raízes femininas entoam desejos Purificam dores, desencantos, sujeiras Sinto a voz que enxaga o passado no canto das sereias lavadeiras A preta se lava no rio, chamando a atenção dos doutor Uns brancos de alma bem branca, querendo arrancar minha flor Meu corpo, só eu que sou dona, eu não tenho sinha nem senhor A preta se lava no rio, pra tirar as marcas da dor A água cobre a ferida, que ainda não cicatrizou De toda a raiva que existe, te oprimi de opressor Flores negras tiradas sem dó E assim o Brasil se formou, dignidade ficou só o pó E assim o Brasil se formou, mas meu corpo, só eu que sou dona Eu não tenho sinha nem senhor Eu não tenho sinha nem senhor Mas o melhor que eu pude fazer Se errei só me dizer, tiver que ser, tudo que eu preciso saber Fiz um bug pra você, baby Fiz um bug pra você entender Mas se você não vem Olha pra ela Mas se você não vem Vem lá Você não vem 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 Bola um companheiro mais que dia de cão Nessa porra sei não Que o seu truta precisa Carnafina de uma Roubou minha brisa O seu me atacou Ó o laço agora é nó Eu me sinto pior Meu truta Meu mal está Meu caos particular Medida confusa A menor me acusa O que o malandro não usa e nem diz Jura de revolta Fiz uma grunde de giz Falei pra ela De um dia fui Já não sou um exemplo Foi mal Desgaste natural desse tempo Eu sei de manhã Afônico e insônia É pânico além do normal Meu mal Amor crônico longe do lar Luto nas ruas Marazona do ar Dua 72 As minhas cilha briga Intriga da oposição Com a luta ladrão Gente nossa me grita Ouvir vozes aflitas Tenho que ir e ir Pelo amor Pelo ego E me multiplicar Não me entrego Crião Eu sou zika Porque a cena é útil Tento me manter alto Falei pra ela Copa em sapato de salto Te trouxe um colar Não pergunte nem Gente de onde vem Vem buscar Nessa noite Mas se você não vem Você não vem E se você não vem Você não vem Mas se você não vem Você não vem Mas se você não vem Você não vem Vem, vem Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Meu parceiro em um crede sou eu e você não vem e você não vem e você não vem e você não vem Você não vem, ai, 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 você não vem, você não vem, você não vem, se você não vem, não tem porquê, você não vem, olha pra ela, por favor. Manos e minas, começando daquele jeito, salve, salve todo mundo que acompanha a gente em casa todo sábado, salve, salve todo mundo que colou aqui no Auditório Franco Zampari, eu sou Roberta Estrela Dalva, muito bem acompanhada do DJ Eric Jay. E representando a cena da poesia falada dos Islãs, as competições que tomaram aí o Brasil todo, a gente tem ela, campeã brasileira do Islã BR, que vai representar a gente na França, na Copa do Mundo de Islã, diretamente de Recife, Belpoin. E no nosso palco, Mano Brown e Boogie Nipe. E no programa de hoje a gente ainda vai ter um perfil do fotógrafo Hudson Rodrigues, a ideia que eu troquei com o grupo de rap Bone Tugs and Harmony e a matéria que o nosso vídeo repórter Rodney Suguita fez sobre Bonés. Não sai daí, Manos e Minas, volta já. Eu nasci no dia 22 de abril de 1970, no Hospital Municipal da Liberdade. Nasci na Liberdade. Vem nas palmas. Vem nas palmas. Vem São Paulo. Vem pras São Paulo. Vem pras São Paulo. Vem pras São Paulo. Vem pras São... Vem... Vem parceiro Nino Gris. Sozinho na multidão. Dois São Paulo. Vama... Não me convida outra vez. Boa noite São Paulo. Vem no coração. Boa noite São Paulo. Ser feliz eu tenho pressa Com uma ligação decide É muito bom Envolvidos nesse crime por prazer É sempre assim Eu não sou santo Eu nunca fui Só queria estar com você Você sabe o que? Sozinho na multidão Boa noite, São Paulo Não me convidou Boa noite, São Paulo Perigo no coração Falei pra ela Rateando o seu perfum Eu te liguei Tão feliz com seus amigos Não gostei É só amigo, não pega nada Você nasceu a brisa E eu com o meu rancor Eu falei pra ela Eu te proponho Eu já fiz secreto A graça do meu sonho A crise do meu lugar A raiz onde você poderia nadar Sem lenda, sem venda Eu tentei te levar Eu ponho uma trilha Eu ponho uma trilha Te ponho no trilho Te pego, eu te faço um filho Eu te daria o céu, meu bem Se você merecesse Eu te desço a dia desse Juvoso de outono Posso ser seu macho e ser seu dono Eu posso ser o que você quiser Guarda-costas, eu sou gangster Aí sim, aí é vida O coração do seu malandro Não aguento, eu tô pelo amor Nem tenta, moro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh não, tenha dó Vamos Meu filho Acabou o redondo, Zona Sul Vamos, vamos Rá Rasteando o seu perfume Acontece Tão feliz com seus amigos Com você Já falei pra você Nada a ver, irmão Você é a sua brisa E eu com o meu não vou Ah Sei Sei que eu estou Meu Deus do céu Quem canta seus bares Esbota E a simbela E sai extravasado Exorciçado Vamos Diga Vamos Boa noite, São Paulo Boa noite, São Paulo Legal Essa é a Puminar Na máquina Uma banda funk 2.028 Depois de Cristo Paz Atenção Mano Brown e Buggy Nipe Humanos e Minas Mais barulho aí, faz favor Salve, lindo Cris Salve, Mano Brown Tudo certo Mano Brown, carreira solo Tocando com banda Aliás, uma big band Praticamente, né Chega mais pra cá Pra gente conversar Tocar com banda Foi uma coisa que você Sempre sonhou Desde moleque Sempre sonhou Sempre sonhou O Brown O Pedro Paulo Sempre sonhou O Brown Compreta E como que foi O processo todo Porque é uma Responsa Tem músicos aqui De peso Como foi Cantar Chegar Eu vi Eu vi Vídeo de vocês Vídeos seus No estúdio Regendo Você não toca Uma guitarra Mas sabe muito bem O que você quer Do seu som Eu sou fã Eu sou fã Quando você ouviu Quando você ouviu o funk Ou o soul Que artista Que foi Que momento Você falou Ai, você é ser preto Eu quero ser isso aí O que rachou a sua cabeça James Brown James Brown Foi tipo assim Com todo respeito Foi um profeta Como Jesus Como Malmé James Brown O Karris One Fala que o James Brown Foi o primeiro Dançarino O primeiro cantor O primeiro hip hop O primeiro cara Que teve o Cadillac As coisas O estilo Todo hip hop Derivou de James Brown Você concorda? O James Brown Foi como se fosse O nosso pai Assim, meu parceiro Esse cabelo que você tem É legal O meu O meu é igual ao seu Não esconda o seu cabelo Não deixa alisar Morou? Porra, como é que eu faço? Morou? Opa O negro é lindo Eu falei Porra, até então Eu só ouvi o contrário Sei lá I'm black and proud Essas paradas todas É, eu estudei Eu estava na escola Com 80% de branco E uns 10% não identificados Aqueles que falam Puxa pro lado Pula pro outro Então a gente sabe O que é ter o cabelo crespo Ter que ter uma referência Ter que ter um herói Um cara que pareça com você Pelo menos que lembre você No caso, o cabelo Então, é isso Pra nós Eu vi a geração que cresceu Vindo Racionais Também Foi uma coisa parecida Do mesmo jeito Que o Public Enemy Rachou a cabeça de vocês Racionais Rachou e chapou O coco de todo mundo De poesia Chapa com ideia Racionais Racionais Quando eu reclamo um pouco da vida Tem um amigo meu que é sábio Ele fala Porra, Brau Você tumultuou pra 200 anos Que é paz Não tem paz pra você, irmão É, eu resumo Tá certo A gente vai continuar Ouvindo aqui o Bugnaip Mano Brown Trocando ideia Mas agora eu queria chamar todo mundo Pra ver uma matéria Que o nosso vídeo Repórter Rodney Sugita Fez sobre bonés Os bonés estão na cabeça Dos Manos e Minas Estão pra além Da moda e do vestuário Vamos ver Salve, salve Manos e Minas 2018 Comemorando 10 anos De Manos e Minas E a matéria de hoje A gente vai falar sobre Bombeta A bombeta que foi inventada Há mais de 2 mil anos Lá atrás Na França Aqui no Capão Redondo A bombeta significa Muito mais Que só um boné na cabeça É estilo de vida Se liga aí Você tem bombeta também? Tenho, três Só um Do lixeiro Do lixeiro? Da hora É laranja? É Os franceses inventaram o boné Chamava bonete Daí pra sobra pro português Ficou boné Só se popularizou Nos anos 60 Nos anos 50 pra 60 Ele se popularizou Por causa dos jogos de beisebol Tinha muito grupo de rap Que chegava numa lojinha E bordava Pedia pra bordar o boné Pra fazer os nomes Era uma coisa bem artesanal, né? Não era essa coisa industrial Que tem hoje Era muito difícil ter um boné O kit mesmo louco Era difícil, tá ligado? Tipo, às vezes Alguém trazia Dava um boné pra você Nacional não tinha, tá ligado? Quem puxou esse bonde Foi o rap É, aqui na periferia Os primeiros bonés que eu vi assim Tinha aliados fortes O Ferrez lá com o Daçu Depois teve o Vida Louca O Daçu surgiu de uma ideia do Ferrez, né? Pra sermos todos um Na mesma luta No mesmo ideal Hoje eu acho que todos os grupos Têm sua própria marca Hoje os caras deixaram de vender CND pra vender boné CND já era CND foi assassinado E o boné é o carro-chefe de tudo Mas pro São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Agora a grande febre eu acho que começou com o VL, né? Com o Vida Louca O branco e vinho Porque existia várias tretas Por causa dos bonés Os bonés causavam um certo frisson na molecada Eu usei o boné uma semana Uma semana onde eu colava Bem enxergado Bem respeitado Pelo boné, mano Eu lembro que na época Que o Brau criou o boné O lance era pra dar uma identificação Pra quebrada, pra comunidade O boné não era vendido E aí o bagulho pegou Muito nome Pelo Racionais, pelo Brau Os caras E aí Os caras começaram a querer fazer moeda Mas a ideia é a identificação da quebrada E tinha muitas brigas De bairros, assim, né? Os grupos começaram a se identificar com o boné E vinha no salão Já disse o São Luís Ah, os caras Vamo pegar os caras do São Luís hoje Falando de boné, mano Dependendo do jeito que você vê o cara usando o boné Você consegue identificar qual o estilo dele O boné da Bugnaip O boné da Bugnaip é o boné Que é esse cara mais antigo, né? A idade mais antigo Tipo o Brau ali, ó Tem muito preconceito com o boné também O cara te vê na rua Você vai fazer uma entrevista de trampo O cara pede pra tirar o boné A polícia era a que mais Tinha preconceito com o boné, né? Quando eu via Ele tava dirigindo assim Vinha uma polícia ali Eu já Jogava o boné fora A polícia só entra na favela pra oprimir, mano Na verdade A polícia não traz nada de bom pra nós Nada Muita gente de outros bairros Consumindo os produtos da periferia Que é importante E essa semana agora Mesmo tivemos venda até pro Iraque E mostrar que na periferia Não tem só as coisas ruins Também tem as coisas legais E gerando emprego E emprego diretamente e indiretamente Porque as marcas Elas trouxeram mais união A identidade agora é essa, tá ligado? Música 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 Eu falei pra ela O negócio é o seguinte Falei pra ela Sim, não, dessa vez não De bar em bar decorando o balcão Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Aprendi a amar, sofro desde então Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Se você pensa que vai fazer de mim um cão Se lucidense, mas dessa vez não Não, dessa vez não Falei várias vezes, mano Nem vem, não Bruxo na noite, sem luz, sem direção Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não Eu só sei que eu morei em cair, tentação Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Se você pensa que vai fazer de mim um cão Se eu lucidense, mas dessa vez não Não, não Não, não Não, não Não, dessa vez não Não, não Eu falei pra ela Você cantou, dancei na sua mão Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Errei sim, não tive perdão Me fez dessa prisão, mas dessa vez não Não, dessa vez não Desejou molhado em seus deslizes Guerras, paixões, inquisição Se as cicatrizes servem de lição Eu fui aprendiz Dessa vez não, não Não, dessa vez não Lino Louco e poeta que sou por emoção Eu desorientei, perdi noção Dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Curvas mortais, entrei na contramão Me incensa que eles trazem Mas dessa vez não Eu falei pra ela Não, dessa vez não Não, não Não, não Não, não Ex-amizão, cê-diz É a culpa da sua estupidez Mas dessa vez não Manos e Minas vai pro intervalo A gente volta já com a performance Do monstrinho dos toca-discos Nosso campeão mundial Eric J, não sai daí É a culpa da sua estupidez Barulho para Eric J, faz favor Obrigado A gente vai ouvir mais do Bugnipe aqui Agora eu queria chamar todo mundo Pra ver uma matéria Que a gente fez com o fotógrafo Hudson Rodrigues Que se especializou em retratar Pessoas comuns na rua Se liga só Se eu falar a verdade pra você Eu acho que nem eu sei quem sou eu Uma pergunta simples e muito complexa Quem é você? Sou Hudson Rodrigues Fotógrafo, designer gráfico Que gosta de arte E tenta experimentar Mas ao certo mesmo Acho que eu não sei quem sou eu A rua pra mim é um lugar de reflexão Total reflexão Quando eu tô muito feliz Eu não consigo muito prestar atenção nela Mas às vezes Não é tristeza Mas às vezes quando eu tô reflexivo É isso É a rua É onde eu sento Onde eu posso reparar as pessoas Onde eu posso me ver Posso olhar pra todo mundo E falar Como vocês são bonitos Como vocês são loucos Como vocês são feios ao mesmo tempo É um lugar de reflexão Relaxed, famosa Eu nasci em São Paulo No Jabaquara Zona Sul Uma família de negros Guerreiros Eu tentei muitas coisas Durante minha vida Pintar Minha família era de música Eu tentei aprender a tocar alguma coisa Onde eu vim Eu não podia falar Eu sou artista Cara, pô negão É artista agora Todo mundo lascado Então era algo que eu não me dava o luxo Parecia que ser artista era luxo Eu comprei a primeira câmera em 2007 Eu comprei a câmera E eu devolvi a câmera Rebota uma fé Eu comprei num dia No outro dia eu devolvi a câmera Porque eu não sabia se eu tava preparado Pra ter uma câmera Porque o menino queria ser Deus Não queria ser Deus O menino queria ser Deus Aí quando eu comprei a câmera eu falei Não, não Agora eu não devolvo Eu vou fotografar Faz dez anos Esse ano faz dez anos que eu fotografo Hoje eu tô fotografando muito os negros Que estão na minha volta Bem, tem várias Várias histórias Tem uma senhora do centro da cidade também Que eu sempre encontro ela na rua Ela tem um sorriso tão bonito É uma pessoa tão generosa Que você acha que ela tem alguma coisa errada com ela Como você consegue ser assim? Ser negro no Brasil é ser bamba, velho É sambar É andar na corda bamba É ser testado Ser forte E muitas vezes chorar sozinho Porque você não entende Na minha cabeça é uma coisa tão absurda Tão absurda O preconceito por causa de cor A minha fotografia é política Porque eu acabo retratando pessoas, cara Que muitas vezes estão esquecidas Quando eu tô mostrando situações Que você nem imagina que existam É político, cara É político Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Por mais dificuldades que você tenha O mundo é teu Não desiste, irmão Não desiste Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cerveja samba Amanhã Seu Zé Se acabar em teu carnaval Uh-huh, sim Boa noite, baby Vamos Uh-huh Que que eu chante Eu não quis me ouvir Se eu não morrer Mas por assim Eu vou renascer Eu vou renascer Vou ficar mais de mim Se eu tenho é de leu Tudo que tem fim Pra não morrer com o mal de amor Um outro dia um novo amor Para me curar Pra não morrer com o mal de amor Um outro dia um novo amor Para me curar Pra não morrer com o mal de amor Tudo bem Um outro dia um novo amor É tudo pode curar Para me curar Pra não morrer com o mal de amor Um outro dia um novo amor Para me curar Bem que eu já pensei Mas não quis ouvir Deixei até morrer Um amor assim Eu vou renascer Gostar mais de mim Se eu não é de leu Tudo tem fim Falei pra ela Violeta é o amor Hoje eu peço paz Agora quem não quer sou eu Não quero mais Nada do que foi será Pois tudo passa Tudo passará O que levou a pior fui eu Hoje eu já fomos um só Pensei Que o jogo louco é o amor Que é o passar perdedor No submundo onde estou Pode parar Eu vou voltar Preciso fumar É mal de amor Mal de amor É o vazio de um camarim Mal de amor Nosso show já terminou Mal de amor Mal de amor Mal de amor Tudo bem Acontece Mal de amor Mal de amor Mal de amor É mal de amor É mal de amor É mal de amor Minha ouvir O que é? É mal de amor Mal de amor É mal de amor Para a gente tocar ideia Então aqui vem cá Alino Vem cá Brau Para a gente tocar mais ideia Bom Brau Esse disco tem várias participações E umas históricas O da fé O Hildon O Leon Ware Que deixou a gente Que deixou a gente No ano passado Dentro das coisas Foi parceiro do Marvin Gay O que vocês aprenderam Com esses caras Que são um baobás Da música Da cultura Na convivência musicalmente De vida Eu posso falar um pouco Eu não tive um pai presente Na verdade eu não tive um pai Então eu considero esses caras Meus pais Aprendi a me vestir Aprendi a pentear o meu cabelo Aprendi a chegar numa moça Aprendi a vida E imitei eles ao longo da vida Cantando Tentando cantar E emitir os sons Que eles faziam Eu sou um fã Um eterno fã Um imitador É mais do que artista Para a gente É direção de vida Malou Esses caras Eu acho que como Na vida de todo negro Da periferia Esses caras ainda fazem Parte das nossas vidas Esses caras ainda ensinam muito Não só através Das lições de vida As entrevistas Que a gente inclusive vê agora Por tudo Tudo na internet Mas musicalmente falando Sempre encontra alguma coisa nova Na mesma música Sempre ouve de um jeito diferente Esses caras são influências Total assim Para nós Entendeu? Desde Da Fé Hildon Claro Não podemos deixar de citar O grande mestre Cassiano Tim Maia Tem uma coisa também Que é um diferencial Na tua carreira Que é A gravadora A produtora A bug naip Você não Tem que ter o aval De uma gravadora Não tem que ter o aval De uma emissora Tem que ter o aval Do público Porque assim O público O artista não vive Mas também tem Suas limitações Como é que isso Influencia na tua carreira Na sua liberdade De criar e de fazer O que você quer Liberdade vigiada Eu tenho que contar Com o aval do Jorge O aval da Eliane O aval da Juliana O aval da Meira O aval do Bruno O aval do KLJ Eu sou sócio E sou empregado Dos caras Entendeu Então assim Eu não faço nada Sem o aval dele Tá certo A gente vai pro intervalo Agora E a gente fica Com a poesia De Belpun Na classe burguesa Que cresci Um playboy Me falou de mérito Disse que os bacana Olhava pra ele E previa Esse aí vai dar Pra médico Tá aí a diferença Da cor no nosso destino Meu tio apenas criança Ainda menino Já sentenciavam Esse aí vai dar É pra bandido Com muita dignidade Tio Evandro Limpochão Da cidade Caótica Que é o Rio de Janeiro Salve com o Lurbe Galera de luta Os gariguerreiros O funk do gueto Que dá vida aos nossos dias Fiquei sabendo Que além de tirar Nossos direitos Querem proibir Arte da periferia Ou o governo Temer mudo o roteiro No Brasil já proibiram Samba Axé Maracatu Frevo Dando desculpa Que é som indecente Admite que é porque É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Pensa que eu nunca escutei MC Coringa Tocando em carro importado Fiz as contas Não sei você Mas tô com o Mambete de Oxum Tá na hora do palco Me Tá na hora do palco Me Que a desgraça Não seja a nossa sina União Europeia É União América Latina Ansiosos Cansados Depressivos Mas de cabeça erguida Tá na hora do palco Me Quando o morro descer Cês vai sentir Nossa ira De onde eu vim Derramo muito orgulho Mas vocês estão ligados Que o que nós chamamos Nordeste Na real Foi inventado Por que tu paulista Não se considera Sudestino Mineiro Carioca Tem identidade própria Mas é tudo a mesma merda Esse tal de Nordestino Só pra começo de conversa Nordeste Tem nove estados Nem vem dizer Que não sabia Sul e sudeste Tem ideia gamassa Mas não tem aula De geografia De onde eu venho Nós falar Oxe Tá cara Misericórdia Minha filha É pra ter um ataque Ator de novela Quando imita Nosso sotaque É que pra vocês Nós é caricatura Não importa de onde venham Me chamam paraíba Me respeita boy Sou da terra de Capiba Mestre Vitalino Paulo Freire Emanuel Bandeira Brega Frevo Coco de Roda Maracatu Cultura popular Pulsante Lia de Itamaracá Luiz Gonzaga Lá do Exu Pernambuco Só dá tu Só dá o sabor Da morena tropicana Peço mais fé Felipe Santana Dançando ciranda Na praia do Janga Boa viagem Várzea Boa vista Bibiribe Que acomodou Painho Aurora Pra acomodar Artista Ó linda Teu sol Teu mar Faz vibrar Meu coração Dá gosto Tomar uma cerveja Antes do almoço Pra ficar pensando Melhor Meu peito É manguebite Pulsando Chico Sainz Carinabu Siba E Mombojó Respeita A capitania Que foi explorada Desde o início Pra arrancar Cana de açúcar Respeita A capitania De zumbi Dos palmares Símbolo Símbolo Da negra Luta Passei Não só Pra dar Um cheiro Mas pra ser Bem direta Depois de muito Castelar Num verso De miró Da muribeca Respeito O nordeste Todinho As mina Guerreira As mina Poeta E quando Foi imitar Sotaque De pernambucano Não esqueça Esse é o povo Mais guerreiro E vaidoso Em linha reta Coisa linda Cadenciado Atenção E o que o malandro Não tem coragem De falar O Luguinay Que fala por ele Deixa comigo Vou dar o papo Vou poder Bater a relação Fala pra ela Chico Força Te amo Como eu vou De tratar assim Eles vão perdoar Pra mim Com você eu vou Vão me Pra estrelas Do seu chão Vão me Pra estrelas Do meu chão Vou poder Te tratar assim Eles vão perdoar Pra estrelas Todo jeito É estrela Do meu chão Todo jeito É estrela Do meu chão Todo jeito É estrela Do meu chão Te amo Com você Com você eu vou Flor do pete Eu vou poder te tratar assim Pesão perpétua pra mim Perdão, 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 perdão Eu sei que eu tenho jeito estúpido de ser De me expressar e te dizer Mas eu te amo Forro de trás e lá no meu chão Mano... Mano... Oh! Oh, don't change me Outra place, mate Mano... Te amo Te amo Mano... Vou te tratar assim E me solver perto pra mim Oh, flor do gita, estrela do meu show Oh, vem, vem Oh, flor do gita, estrela do meu show Quando o grito é estrela do meu show E me solver perto pra mim Quando o grito é estrela do meu show Quando o grito é estrela do meu show E me solver perto pra mim Quando o grito é estrela do meu show Show Yeah! Brown, esse disco foi indicado ao Grammy Latino, indicado ao APCA, outros públicos vieram. O que a gente pode esperar do futuro? Tem mais continuidade pro Bugnipe? O que você está planejando aí? Conte para a gente aqui do Banos e Minas. O Winnipe tem muitas músicas feitas, né? Músicas tão prontas pra sair pra rua. E a gente tem ideia de continuar com essa ideia do soul, do funk. Não significa que eu vou parar com o protesto, ou que eu abandonei a luta, ou que eu corri da guerra. Ou que o Racionais acabou. Fala porque os fãs ficam nervosos. Não significa nada disso. Ao contrário, é necessário... A revolução precisa de coração. A revolução precisa do coração. Olha o Marighella, Carlos Marighella. Carlos Marighella, ele escrevia poema, ele fazia letra de samba, ele fazia poemas eróticos, ele jogava futebol, ele pegava no fuzil, assaltava banco, sequestrava embaixador e o mesmo cara. Morou? E fazia poema romântico. Morou? Não precisa usar a cara do monstro pra assustar as crianças. Morou? Beleza, Abraão. A gente vai ouvir mais uma ainda, mas queria chamar todo mundo agora pra ver uma matéria que o Manos e Minas fez com o Bonnie, Tugs and Harmony na passagem deles aqui pelo Brasil. Vamos conferir. Bom, 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 bom. Don't tell me what you gonna do, but it ain't no where I'm from. When judgment comes with you. When judgment comes with you. Well, since you started, a lot of things happened in the world in music. Quem são Bontas e Harmony agora? Nós somos inovadores da música de rap. Nós somos criadores de nossa própria linha, de nossa própria estilo que foi desfile e, você sabe, feito tanto para onde nós nos sentimos desculpados que tantas pessoas tomaram a nossa música e fizeram a nossa própria maneira. Nós nos sentimos, sabe, eles chamam nós legendas, mas é uma desculpa ser, você sabe, ouvido e apreciado. E qual a maturidade trouxe para você? Eu acho que experiências, o fato de que nós ainda somos os inovadores, nós ainda temos nossa própria linha. Eu acho que nós chegamos de idade de 14, 15 anos, você sabe o que eu quero dizer? Nós nos cuidamos de todos os anos, então, por cerca de 30, 35 anos agora, foi Bontas e Harmony foi o líder de nós. Nós estávamos falando do início, quando você começou, você era muito jovem e é muito diferente se um garoto começa agora. É muito diferente porque a tecnologia tem mudado o jogo um pouco. Então, quando nós saímos, nós chamamos de botar os pés para as ruas, você tinha que tocar na porta, aparecer e apresentar suas coisas. Agora, você pode simplesmente pressar a botão e ser ouvido por milhões e milhões de pessoas. Eu não tenho nada errado com isso, mas eu, pessoalmente, nós chamamos de Golden Age, onde nós comemos, eu, pessoalmente, eu gostaria melhor porque você apreciou mais um pouco mais quando você colocou mais trabalho. Então, basicamente, a diferença agora é você não tem que ir à casa para fazer isso, mas, back in 1993, we had to take a 3,000-mile bus ticket. That's the difference between 93 and 2000, whatever this is, 18. E, well, in Brazil, we have this, I feel this, this loyalty with the bone fans, you know, the fans are really loyal. It's like this in all over the world. How is it? It's definitely like that all over the world. It's very much so appreciated too. We love, we don't like to call them fans, we call them bone family because we're different, you know what I mean? And we embrace them as one of our own because it's more than just buying our t-shirts or buying our records or coming to our shows. We, we embrace them as family because they love us, so we love them back. Our fans is like the motivation for us to do it, like to come out to Brazil 25 years later and rock out because our fans here, it's like our fans worldwide is the craziest, fanatical, most fan family we could ever imagine, you know what I'm saying? Who started to like rap in the middle of the 90s always has a interesting story to tell from Bonnie. It's totally different, innovating. It's part of my story in the 90s, it's part of the 90s, just who is gangsta knows what I'm talking about and it's more satisfaction to be here today. I'm on the show of Bonnie today with friends to really celebrate our childhood. I'm on the show of So today, it's a celebration of friends, to meet, to meet, to be happy. We're here to celebrate, to learn, to learn, to learn a little bit about the history of hip-hop culture. That's it. That's it. Our Manas & Minas is coming to the end. It's always a difficult time, but next week, there's more. If you want to join us, you can see the music Facebook, YouTube, you can see the music that you've most liked, the poet, the poet, the poet, you can see us on the app and also on the app on TV Cultura that there's new news for there. I want to thank everyone who joined us here in Franco Zampari today. Everyone who joins us at home, DJ Eric J, Bug Nipe, Lino Cris and Manu Brown. Brown, thank you for coming here to our program. Valeu mesmo por tudo que você fez, pela negritude, pela música desse país. Assim, a gente tava aguardando ansiosamente. Obrigada pela sua presença. A gente não vai sair sem uma saideira. Semana que vem tem mais. Tchau! Música de Leon é adaptação de Manu Brown. Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Porque um dia eu castelo em seco, longe MC Cantar na MTV, causar sair livre Em New York City, com opção de vida Buscar uma cartola, um cordão e uma dita Sonhei alto, indesivo, asfalto e tentei Morri inexperiente, eu errei Mas com meus fundos, me de vez Me acorde, por favor, nem dormir Não tenho paz pelo amor Vamos ser Hard to hard Every day we close up, close up, close up Hard to hard We just keep going, 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 going Hard to hard Every day we close up, close up, close up Hard to hard We just keep going, 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 going De coração pra coração, eu acredito que Para servir todo meu amor, todo dia, em todo lugar Ainda é tempo, eu vou tentar buscar Tchau, 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 tchau Yeah, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, 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 tchau Everything we're closing, closing, closing Heart to heart We just keep going, going, going Heart to heart, sinceramente Eu acredito que Aí dá tempo